Quatro navios hospitais que atendem a população ribeirinha da Amazônia que não tem acesso a médicos. Só em 2016, mais de 40 comunidades foram visitadas, cerca de 5 mil pessoas atendidas e 40 mil procedimentos realizados. A nossa missão é trazer o atendimento médico odontológico para as comunidades ribeirinhas, principalmente as mais afastadas dos grandes centros, preferencialmente as com menos de 800 habitantes, que têm bastante dificuldade de acesso à saúde. Então, muitas vezes, é a única oportunidade no ano, a gente procura passar duas vezes por ano em cada comunidade, às vezes é a única oportunidade que eles têm de ver um médico ou um dentista. A Maria é moradora da região e diz que se não fosse o navio, ela e sua família teriam que andar muito para encontrar atendimento médico, já que o único posto de saúde da cidade foi destruído pela enchente. Se tem essa oportunidade aqui de ter clínico, dentista, palestra, tudo é muito importante para a comunidade. Já a Rosana garante que se não fosse o atendimento do navio, eles ficariam sem ir ao médico. A gente muitas vezes não tem acesso, a dificuldade de ter acesso ao dentista mesmo, ao clínico, então, assim, eles vindo para cá, se torna fácil para a gente, não ter que se deslocar até a cidade. Então, assim, para mim, no caso, é muito importante por conta da facilidade e do acesso. E os navios da Marinha não fazem apenas o atendimento de saúde. São oferecidos também em serviços previdenciários. Eu vim da entrada no auxílio maternidade, né? Como eu já corri atrás por aqui, não deu certo, né? Aí eu estou tentando fazer com ele para ver se eu ia conseguir também, né? Esses navios iniciaram o trabalho de atendimento à população em 1984. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, visitou os navios e disse que eles levam vida e esperança para a população amazônica. Ela é a frota da esperança, esse é o navio da esperança, porque esse navio, ele provê vida, ele provê qualidade de vida. Esse navio, essa tripulação da Marinha, ela é, de um lado, a concretização do sonho de generosidade de Rondon. E, segundo lugar, hoje, aqui, nós vimos na prática o espírito de Rondon, da generosidade, do apoio, da integração, não é? Da aceitação do outro e da preocupação com o outro, que fazem parte de algo que é fundamental para todos nós, solidariedade.